se Deus quiser, com grandes resultados, com as vitórias que a gente precisa. Mas talvez seriam jogados, descansados, porque aqui já tem treinado há um bom tempo possível. É, tem jogos que nós vamos ter dificuldade até de encaixar alimentação na viagem de volta. E quando você joga o pós-jogo, os horários pós-jogo são muito importantes na recuperação, as alimentações, as refeições que você faz. E nós vamos ter horários que nós vamos estar dentro do avião e que a gente vai ter dificuldade até na alimentação. Ontem, por exemplo, a gente estava debatendo, doutora Flávia, Inaldo, Juninho, eu, junto com o pessoal que organiza toda a logística, que é Gilberto, que é Lucas, preocupado com os detalhes de que maneira a gente teria sono de qualidade e alimentação de qualidade, junto com a viagem de volta, por exemplo, de Curitiba. Já que a gente volta no sábado e na segunda nós estamos dentro de campo. Percebe como que é? Então, nós temos que ser muito minucioso ali e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Guto, boa tarde. Dois pontos, na verdade. Começando com a coletiva de ontem do Norberto, que, quando perguntado sobre o desempenho do esporte e tudo mais, ele disse que o time, eles conversam muito entre si e os jogadores, e eles chegam no consenso que o time é muito técnico. E, por ser muito técnico, eles, às vezes, se confiam demais nessa questão do perfil técnico do time e, às vezes, falta um pouco de garra, falta entender um pouco da Série B. Foi isso que ele colocou ontem em coletivo. Queria saber se você concorda nessa questão comportamental, que falta, de fato, um pouco mais do comportamento de jogadores dentro de campo, um pouco mais de garra. E, também, sobre o Ezequiel. Duas estatísticas deles chamam a atenção. Dos caras que mais driblam na Série B, a gente sabe que ele parte muito para um contra um. Um dos caras que tem maior número de perda de posse, também, na Série B. Você acha, o torcedor também questiona muito a presença dele como titular, você acha que ele tem continuidade ou já abriu espaço para outro jogador? Bom, em relação ao que o Roberto falou, isso são pontos que a gente vem enfatizando para ter uma melhoria. porque existe uma entrega, mas existe um temperamento da pessoa, e é possível que ela melhore, desde que ela entenda. E a gente vem trabalhando para esse processo. Para que ela possa, se ela está entregando 10, que ela possa entregar 11, que ela possa entregar 12, tentando aí fazer um paralelo que vocês entendam. com isso, cresce a equipe. Porque não falta atenção, o nível de confiança, às vezes, é grande, e aí acaba sendo, causando um erro, que acaba gerando um problema. tudo isso é normal dentro de um grupo que está amadurecendo junto. Eu tenho certeza que não tem nenhum grupo pronto dentro da Série B. Todos eles estão em processos. Alguns estão num momento melhor, outros num momento pior, mas todos em processo. E conforme você vai jogando, você vai tendo dificuldades, você vai sentindo como você ultrapassa cada momento, você vai percebendo o que você tem que utilizar para resolver os seus problemas. Se você não faz tudo isso, você acaba ficando para trás. Que bom que está acontecendo agora. Que está podendo gerar dentro do grupo, o pessoal usa uma metáfora para falar, que conforme a carroça anda, as bilancias se acomodam. É mais ou menos assim também no aspecto de caráter dos jogadores, de maturidade da equipe. A equipe vai aprendendo a conviver junto e como ela tem que fazer para superar as adversidades quando elas surgem. Quem enfrenta melhor, quem enfrenta pior, como cada um tem que ser tratado. Isso aí é uma descoberta. Por isso que uma equipe, geralmente é campeã de Libertadores depois que está há dois, três anos em alta jogando. Raramente você monta uma equipe num ano e ela já chega a campeã de Libertadores. Porque para chegar no topo, você precisa amadurecer muito. É só citando um exemplo. A questão de Ezequiel é muito fácil. É muito fácil a crítica. Eu já falei e volto a falar. Ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. Quando ele estava muito bem, eu não dizia que estava perfeito. E agora eu não digo que está tudo errado também. Ele tem acrescido coisas importantes para a equipe. E... Se eu achar que tem no momento alguém que vai estar melhor que ele, vai jogar esse alguém. Se eu achar que ainda eu tenho que seguir dando oportunidades e que o que ele tem feito tem sido importante dentro da estrutura da equipe, vai seguir ele. E eu acho que todo mundo tem que apoiar. até porque se ele está errando, ele está perdendo bola porque ele está tentando. Então, uma coisa é muito importante. Ele não se omite. E duas que ele escape, uma que ele escape, geralmente, é chance de gol. Então, tem que ir para a balança tudo isso também. Que bom se a gente tivesse aqui um cara no melhor dele, e que ele pegasse 10 bolas e gerasse 11 gols. Mas não tem. Acho que no momento, no futebol mundial, nem o Cristiano Ronaldo está fazendo isso. Então, vamos seguir apoiando quem nós temos e tomando as decisões conforme os momentos. Apoiando sempre até porque nos ajudou até aqui. E eu tenho certeza que pode nos ajudar muito mais. Guto, boa tarde. Você não costuma, a gente sempre tenta perguntar a questão da escalação. Quando tem todo mundo à disposição, você já não divulga. Imagino que hoje seja um caso ainda mais atípico, você não vai divulgar. Eu vou divulgar quando tiver 11 jogadores à disposição. É justamente nisso que eu queria te perguntar. você tem muitos problemas. Inclusive, no meio de campo, nenhum dos três meias está à disposição. O que preocupa a montagem desse time ou a atuação dos reservas de dois amistosos contra o CSA te dá um certo conforto para colocá-los em campo? E eu queria também saber do Hernani, o cara que segue como artilheiro do time na temporada e na Série B junto com o Guilherme. São quatro jogos sem marcar agora, seguidos. não? Não. Quantos? Oficiais. Pode ser. Oficiais. Ah, tá. Oficiais. Na Série B. Quatro jogos na Série B sem marcar. Aí você está perfeito. E aí eu queria saber como é a tua conversa com ele nesse momento, já que ele é um centroavante, muito se fala, centroavante de gol e ele é um cara que ali está sempre buscando gol. em relação, não adianta eu ficar preocupado. A minha preocupação não vai resolver o meu problema. O que eu tenho que fazer? Saber quem eu tenho e moralizar da força, da confiança a quem vai estar lá dentro. O guerreiro que não pode ir para a guerra não vai me ajudar. Quem vai me ajudar quem pode ir para a guerra. E se ele tem condição de matar dois, eu tenho que preparar ele para matar os dois. Se ele tem condição de derrubar dez, vou preparar ele para derrubar os dez. Mais ou menos a ideia. Procurar, dentro do que a gente tem, armar o melhor. Quando se falta uma ou outra peça, geralmente existe uma atenção maior por parte de todos e daqui a pouco essa doação a mais que cada um vai ter acaba compensando eventualmente alguém que possa não estar dentro de campo, alguma característica que possa faltar dentro de campo. Essa é a esperança e é para isso que a gente trabalha para minimizar. em relação a Hernani. Não vai adiantar nada eu pressionar ele. Ele é consciente do momento. Nós temos Elton, que é um grande centroavante também. Entrou bem os dois jogos. E tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. de acordo com o seu momento. Se a gente sentir que o momento é de esperar um pouquinho com o Hernani, nós vamos esperar. Se sentir que é seguir com o Hernani, nós vamos seguir. E utilizando da melhor maneira possível. O mais importante, a gente tem que ganhar mais jogos fora para ficar melhor. mas dentro de uma situação de ganhar em casa e empatar fora, nós estamos atrás numa rodada só. Nós estamos atrás só na rodada que nós temos um empate a mais, dois empates em casa. Então, nós temos um jogo a ser recuperado. Se a gente estivesse com dois pontinhos a mais aí, a gente estaria ali na briga de matemática. Então, vamos com calma, consciente do que nós estamos fazendo. Esse campeonato é muito longo ainda e não adianta a gente achar que está entrar no desespero. É hora de tranquilidade e de apoio. Todo mundo se fortalecendo aqui dentro, que é o que a gente vem fazendo. Manter a tranquilidade, avaliar, avaliar o tempo todo o que a gente poderia estar fazendo melhor do que nós estamos fazendo. Isso que é o mais importante. e se entregar para que aquilo que a gente achou que a gente ficou devendo, a gente fazer melhor. E, com isso, buscar a qualquer custo o resultado. Goto, boa tarde. Ontem, também, na entrevista do Norberto, ele comentou que falta experiência de Série B para o elenco. Qual a sua visão sobre isso? Você acha que realmente está faltando um pouco da experiência? É muito relativo. Enquanto grupo, sim. Enquanto individualidades, não sei. O Norberto jogou Série B, Charles já jogou Série B, Guilherme já jogou Série B, Hernani já jogou Série B. Série B não é a totalidade. Enquanto grupo, o grupo, enquanto este grupo, não jogou Série B. Mas tem muitos clubes aí que também não jogaram. Nós temos uma característica de futebol um pouco diferente da Série B. É um time mais leve e Série B tem que ser um time de força. então nós temos que compensar essa situação. O mais importante é que às vezes você tem um time muito leve que ele não consegue jogar ofensivamente e não consegue jogar defensivamente. A nossa equipe não vem perdendo. Ela não vem perdendo, mas ela não vem perdendo. O que é um grande, é uma coisa muito importante. mas não vai adiantar só ficar empatando. Nós temos que passar a ganhar. E se nós não chegamos ainda nesse estágio e ainda assim nós estamos brigando lá em cima, isso aí é um alento bastante grande. Porque em algum momento nós vamos atingir esse estágio que nós queremos de embalar vitórias. E se a gente atingir isso que a gente quer, o quanto antes nós vamos dar uma arrancada bastante importante. Por quê? Porque nós estamos correndo lá em cima. Nós não vamos fazer uma corrida de recuperação. Nós vamos praticamente estar encostados com o bloco para abrir. Então, essa é a minha esperança. É ajustar os detalhes que nós precisamos para iniciar em uma corrida como o Paraná fez agora, sequência de quatro jogos, quatro vitórias. Isso é uma importância para nós. essa é a busca. Guto, boa tarde. Você falou desse processo de amadurecimento da equipe, do aprendizado que se vem com os tropeços, digamos assim, e sempre saber o que é preciso fazer para não se tropeçar novamente. Mas a questão do gol no finalzinho do jogo é algo que se repetiu na última partida. O que você acredita que é possível fazer já para essa partida de segunda-feira para que o esporte não caia novamente nesse erro e aproveitando que você falou da questão de buscar um embalo aí, qual a importância ou o tamanho da importância desse jogo de segunda-feira na questão do embalo, já que vocês têm quatro jogos em 11 dias, dos quais três são em casa? Pode fazer uma brincadeira? Fica à vontade. Vamos acabar o jogo com 45 minutos. Não, mas é... É a tensão. É a tensão. Eu acho que foram dois jogos completamente diferentes dos motivos de ter tomado um gol e o outro gol. Eu acho que o time suportou bem várias situações, mas, infelizmente, acabou elevando o gol. O mais importante é quando acaba um jogo que você não atinge o objetivo e você chega no vestiário e está todo mundo pé da vida. E o vestiário nosso pós a partida em Cuiabá de indignação total com eles mesmos. Com eles mesmos. Eles se cobrando. E isso gera discussão, sadia, isso gera conversas e isso gera lideranças, cobranças internas entre eles, que gera comportamentos. E, através desses comportamentos, que a gente pretende fazer com que a gente não tenha esses vacios. Assim como nós já fizemos também gol, nos acréscimos. E vencemos o jogo nos acréscimos. Isso aí é competição, né? O palco bate Chico, bate Francisco. Então, você tem que estar ligado o tempo todo. eu queria não errar nunca. Mas, cada vez que eu dou um erro, eu também não cresço. O crescimento, o fortalecimento, ele é oriundo da queda e de levantar. Da arte de levantar do erro, né? De se erguer do erro. É que você exercita e se fortalece. E é assim que nós vamos nos fortalecer para chegar na última rodada da competição com o objetivo alcançado. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Nós vamos seguir errando. Só que, cada vez mais, nós temos que minimizar os erros. E estar cada vez mais fortes. E trabalhando pelos resultados. A gente não pode errar em sequência. Não pode errar em sequência. Sucesso. Cara, todos os jogos são importantes. Eu não costumo rotular um. Se eu alcançar, o próximo passa a ser o mais importante. E se eu não alcançar, o outro passa a ser o mais importante também. Ele não é decisivo. Você está entendendo? Ele é importante porque ele tem 90 minutos. Jogamos em casa e vale três pontos. Como todos que vêm aí pela frente. Então, você pontuar, não é mata-mata, não é final de campeonato, que se você errar você não tem outra chance. Não é. mas nós temos que ter todo um carinho para que a gente consiga na realidade não é nem retomada, né? Porque dentro de casa o último jogo nós ganhamos. Então, que a gente siga com as vitórias dentro de casa e nos impulsione aí dentro da competição. é isso? Beleza. Valeu. todo mundo. Muito obrigado. Obrigado.